Fala operador seja muito bem-vindo ao canal Day Trade Popular eu sou Anderson Trader que traz diariamente para vocês aqui novidades operações informações a parte do psicológico gerenciamento de risco né a importância de ter um stop tudo mais enfim hoje traremos para vocês a operação do tiro de sniper tá até vou colocar um sniper aqui porque que eu trago porque ela é uma operação muito boa demanda capital demanda mais olha difícil de que ela não pague então é uma operação que eu vou trazer sempre para vocês aqui beleza mas antes deixa eu mostrar para vocês aqui minha operação na conta real colocar aqui tá conta real dei apenas uma entrada de manhã da hora que eu tive oportunidade entrei segurei a operação até passou do meu objetivo segurei no game tá e deixei meu game né no nove pontos ali e se fosse mais beleza mas vem me tirou beleza para mim tava bom 90 pila só trabalhei hoje no mini dólar beleza então vamos lá para a operação do sniper tá vamos começar pelo mini índice mas antes quero mostrar para vocês aqui ó que já pessoal que comprou já o meu curso hot trade hoje tá mostrando mandando para mim a boleta deles né então deixa eu compartilhar com vocês aqui ó que já tá vendo a tela beleza então esse aqui é o meu Instagram tá todo dia eu posso meu story lá né sobre a abertura do mercado enfim né se tem notícias relevantes tá tudo lá no meu Instagram todos os dias mas postei meu resultado de hoje né 75% pessoal ali do meu Instagram ficou positivo beleza aluno ali já postando a 150 pila beleza outro aluno fez 50 esse cara aqui ó já fez dois mil quatrocentos e oitenta e um reais e sessenta centavos tá ele não usa ele deixa os custos já então isso aqui é resultado do líquido feliz demais tá danilão ele já comprou o modo avançado tá então ele entrou em contato comigo até deixei escrito aqui na outra tela tá ele já entrou em contato comigo já comprou o modo avançado direto tá porque ele falou que ele não é básico mas ele trabalha com bastante contrato então vamos para cima danilão mandei para ele mandou bala cara olha estudou o final de semana inteiro ele me falou show de bola a outra aluna aqui ó 50 pila esse cara que é fera também olha um aluno aí fez quinhentos e oitenta e cinco pila outra pessoa fez cento e cinco reais e outro aluno oitenta reais tá e eles estão mandando tá pessoal estão mandando e e você também tá se você tem o resultado aí não me mandou ainda pode mandar que eu vou colocar aqui vou compartilhar beleza vamos para cima tá então mais informações está lá no Instagram então vamos agora para a conta de simulação vamos entrar aqui numa operação do Sniper tá mas no mini índice mini índice tá fantástico Sniper pessoal poxa se eu for olhar ali que a gente tinha marcado nas outras semanas difícil não pagar e geralmente na primeira reversão vem paga é uma certividade extrema então que a gente vai fazer tá eu vou entrar com cinco contratos agora as operações tá do Sniper para pegar quanto para pegar o mesmo a quantidade de ponto tá eu tirar esse irmão então ó a mínima tá no 670 então no 540 vai ser a saída tá a gente vai deixar aqui a compra de cinco contratos e se reverter se reverter vou reverter cinco vezes agora tá então a compra vai ser no 30 a mas tá dizendo que já vai pegar a provavelmente já vem pegar mas qualquer coisa a gente muda ali tá porque tá muito para baixo ó sempre quando ele tá abaixo do meio aqui ó ele fica forçando aqui na queda sempre geralmente ele vem rompe tá e se for reverter a gente reverte a começou a subir eu vou lá e troco aqui para cinco contratos também beleza métricas precisa se se afastar devo up ó se afastou 30 pontos beleza estamos dentro das métricas primeira entrada principal 130 pontos segunda entrada que a primeira reversão o tamanho total do que vamos lá ver que que vai acontecer aqui tá fazer um vídeo bem rápido para vocês pegou ó já pegou já tá moendo para baixo vamos ver se vem pagar se não vem pagar quase pagou cinco contratinho 125 pila no bolso essa operação é fantástica tá no sniper no mini índice difícil ela não pagar direto tá e quando dá reversão geralmente paga na a primeira reversão olha a gente fez aqui por duas semanas uma reversão a de sniper no mini índice aqui outra planilha uma reversão uma reversão uma reversão duas semanas teve três reversões só não foi para ter segunda reversão terceira reversão quarta reversão tá vamos agora para o mini dólar tá então vou finalizar aqui aqui o wdofute por que que eu entro no wdofute porque o wdofute eu posso puxar mais períodos para trás ah mas não é o wdo u21 é posso puxar também não não muda nada tá pessoal não muda nada é exatamente igual é mas eu não posso operar na conta real no wdo no wdofute tá entenda só para o simulador é o e isso aqui é série histórica não não se pode trabalhar tá e como que a gente faz como ensinei vocês a gente vai medir o tamanho do que anda lá e tá tem vídeo no canal ensinando tudo mais vamos entrar agora aqui com quantos contratos pode entrar mais alavancado aqui também agora tá vamos entrar aqui com vamos lá a três contratos quatro contratos quatro contratos é um tanto bom tá então vai ser no 48 e meio tá a entrada e se reverter a gente vai com 20 contratos e os 65 tá 10 segundos deixa eu ver se ele não vai arrastar 48 e meio e mudou um pouquinho e tá lá beleza beleza então vamos lá qual que é o objetivo da operação tamanho dele menos um ponto então vai ficar saída no 34 34 e se reverter se reverter a gente vai reverter com 20 contratos cinco vezes a força tá e a nossa saída vai ficar onde vai ficar o tamanho total do que não tá então a gente tá querendo ganhar 500 pila se chegar bater reversão a gente vai passar dos 700 negativo tá mas é aquele negócio pessoal tá quanto mais ao risco você se expõe né porém você tem que saber as estratégias tá não não adianta ter uma estratégia vencedora se você se você não faz as contas tá aí é burrice não seja burro pelo amor de Deus é só vai alavancar quando tiver dinheiro tá a quanto mais você se arrisca mais você quer retorno tô vendendo quatro quantos eu quero pegar uma operação pelo menos 500 pila e se reverter se reverter a gente vai pegar pegar muito mais dinheiro né então como reverter com quantos contratos vai dar 16 contratos aqui e o tamanho total do que ando acredito que vai passar dos mil reais tá se for reverter e pagar Beleza então vamos lá acelerar um pouco aqui Sniper paga demais paga demais porém né sempre operador tem que ter mais dinheiro né mais dinheiro e essa estratégia independente tá da VWAP não precisa posso até mudar o layout ó pegar aqui é um layout limpo para mexer aqui Pronto reverteu ó reverteu estamos lá 1100 1200 negativo né porém né agora a chance tá nosso lado de ganhar muito mais de ganhar dinheiro tá lá 2400 acredito que dá uns 1500 daí então triplica né a quantidade de dinheiro também tá então vale o risco se você souber trabalhar vale o risco tá se você não sabe não venha nem com um contrato aqui nem com um contrato que é para você não se machucar vai se apavorar né então assim operação ela é muito boa porém ela é perigosa para pessoa que é iniciante demais aqui se reverter agora com quantos contratos tem que ver com cinco vezes quantidade de contratos você tem condição de reverter com 80 contratos 16 vezes 5 a 80 tudo isso tudo isso sem fazer sub-operação ó eu posso reverter com menos três vezes pode porém dificilmente vai sair com dinheiro da operação daí né o máximo que vai acontecer é você é saindo zero a zero né para reverter com 80 contratos você teria que ter muito mais dinheiro tá pessoal muito mais dinheiro o que você poderia fazer é segurar um stop se você não aguenta né você tá entrou pelo risco ó mas entrou na margem de segurança você tem pouco dinheiro poxa zero a mão aí né pessoal não vai ficar dando bobeira aí né cara meio louco às vezes só tem dois mil na conta e quer fazer isso aqui é suicídio tá aí é uma sorte pode chegar do teu lado mas tem que tomar cuidado se vier reverter aqui é perigoso demais tá ó já estão lá com 500 pilos no bolso preço vai vem mas olha quem tem mais dinheiro faz dinheiro né quem quer rir tem que fazer você rir esquecer como é que funciona é assim ó como é que os caras ganham mais dinheiro porque eles aguentam rojão eles entram mais alavancado operação é bem sucedida a mas e quando dá muita reversão não sei o quê cara quando dá muita reversão os cara vê que o mercado fica lateralizado ali que eles fazem o preço de médio deles funcionar então tem que entender muito né as condições do mercado aqui tem que entender que o mercado vem geralmente paga pessoal paga olha lá agora o problema é o seguinte quando você perde você perde um monte e quando você ganha você quer ganhar pouquinho isso que tá errado às vezes tem dinheiro e eu pego errado você tem 30 40 mil aí e quer pegar 200 reais e quando perde você quer perder 5 mil você tá louco isso nunca vai funcionar nunca você vai ganhar dinheiro aqui na bolsa desse jeito nunca tá vindo pagar falar mais essa aqui é uma aula do sniper e pagou 1700 no bolso tá operação pagou fantástica no menino pagou fantástica pressão de sexta-feira então diariamente vou trazer para vocês tiro de sniper tava continuar trazendo né porém tendo que tem que entrar um pouquinho mais alavancado aqui tá poderia entrar só nas primeiras reversões é uma estratégia fantástica fantástica mas ela não é estratégia para medroso não é estratégia para quem tem pouco dinheiro ela não é uma estratégia né é uma estratégia muito simples na verdade né porém o operador tem que entender um pouco mais as condições do mercado para usar uma super operação para usar enfim bateu o objetivo sai da operação tá operando entra mais alavancada se quiser tal mas ah eu quero entrar alavancada mas eu não quero pegar 10 15 20 pontos não pega pega 5 6 7 8 pontos né você tá dentro de uma estratégia e sair antes beleza é positivo agora é burrice você passar né ver teu ponto passado que você esperava lá e sair fora da operação então tem que pensar bem tem que entender os conceitos é a oportunidade tá aí o mercado tá aí né para qualquer pessoa né então já que a corretora te deu a liberdade de vir trabalhar com pouco dinheiro respeita isso tá porque a corretora porque que ela deixa você vir trabalhar com pouco dinheiro porque ela quer tomar teu dinheiro né operador então tem que tomar cuidado com as armadilhas do mercado o setup são muito bons estão aí né esse é um setup de graça o meu setup eu montei lá fiz curso para galera quem quiser comprar compra quem não quiser comprar não compra tá ah mas por que que não era de graça porque eu trabalhei em cima disso poxa me esforcei ralei eu que não dormi poxa várias várias dias passando no backtest tudo mais testando conferindo vim para minha conta real mostrei para vocês o resultado tá funcionando tal e quer que entregue de graça poxa pelo amor de Deus mais que tem graça que eu já entrego eu gastei mais de vinte mil reais em curso aqui pessoal para vocês entrego tudo de graça tô cobrando nada tá então só um pouquinho mais consideração meu setup tá lá quem quiser comprar não compra pronto pessoal tá ganhando dinheiro tô mostrando para vocês enfim mas meu setup não tem essa reversão maluca aqui não é isso espero que tenham gostado do vídeo vou continuar trazendo a estratégia do Sniper espero que tenha muito sucesso em seus três seja com a minha estratégia seja com a estratégia de quem for usando estratégia tenho certeza que você vai conseguir chegar mais longe tá e tamo junto é nóis gostou curte comenta e se inscreva no canal valeu